Quem frequenta as feiras livres se depara com esse sobe e desce nos preços dos produtos. As condições climáticas de cada região interferem diretamente nessa oscilação. O jeito então é gastar menos e ficar atento às promoções. O que eu tenho feito é comprado na medida, né? Quando o preço está meio alto dá uma esperada, porque ele oscila mesmo, para evitar ficar gastando mais do que é necessário. Tem uma promoção para o vídeo? Sim, com certeza. O tomate é o vilão na hora de fazer as compras. Já sofreu neste mês pelo menos três variações de preço. Dependendo da qualidade da fruta, é encontrado de R$ 6,80, R$ 8,90, R$ 12,00 e até R$ 15,00 o quilo na mesma banca. A explicação estaria no excesso de chuva, que provoca prejuízos também para os feirantes. Você compra o melhor para trazer para os clientes, ainda tem prejuízo. É o roi, roi, é chuva demais. Você compra cinco, perde um, compra oito, perde um e meia. Ele aumenta bastante de preço, sim, aumenta. Mas eu não consigo ficar sem tomate, é caro? É. Mas eu compro pelo menos um pouco. E basta andar um pouco mais para encontrar cenoura, repolho e chuchu com o preço lá nas alturas. Essa feirante conta que vem encontrando dificuldades para encontrar banana de boa qualidade no mercado. Há muita dificuldade e a maçã mesmo está em falta. E o que falar da melancia, que de doce já não tem nada mais, pelo menos no preço. Há 15 dias, Diva vendia o quilo por R$ 3,90. Hoje teve que subir para R$ 5,90. A margem de lucro está bem menor. Trabalha o quê? Uns 20% só. E não tem para onde correr. O preço das frutas e verduras é quase que tabelado em todas as feiras de Goiânia. A questão do momento agora é procurar qual está menos caro, porque barato hoje vai ser difícil você achar um produto mais em conta. O movimento de consumidores nas feiras livres continua intenso, mas a qualidade e a quantidade de produtos oferecidos já não são os mesmos. Essa estabilidade do clima, com muita chuva, depois daquele sol forte, traz problemas na produção. Frutas, verduras e folhas perdem com mais facilidade. E mesmo estando em boas condições para o consumo, a aparência e o sabor já não são os mesmos. Um exemplo é essa alface aqui, ó, crespa. Olha, quase não se desenvolveu. Já essa outra, na mesma qualidade, veio de Brasília, onde o clima é mais seco e frio. Olha a diferença. Aí a gente tem que estar tendo que pegar as alfaces de Brasília, porque a qualidade é melhor e por causa do freguês é exigente, né, no termo de qualidade. A gente tem que estar trabalhando com as duas ao mesmo tempo. Isso muda o preço de Brasília? Não, o mesmo preço, o gasto é o mesmo. Para tentar equilibrar os preços e garantir a qualidade dos produtos, a SEASA precisa fazer negociações de compra com outros estados. Uma forma também de garantir o abastecimento no mercado goiano até que a situação se normalize. Já temos tomate aí que vem do sul, da região sudeste também, a cenoura. Alguns produtos precisam ser trazidos de fora, de outros estados, para poder atender a demanda e, consequentemente, também traz um certo equilíbrio dos preços.